Fieis participaram de uma caminhada pela paz e contra o racismo neste domingo em Vitória. A caminhada teve início às 9 horas da manhã após a missa na Igreja Matriz de Tararé. Outro grupo de fieis saiu da Praça São José Operário em Maruípe. A mobilização teve como bandeira principal a luta contra o racismo. É uma luta que deve ser travada por toda a sociedade, né? A gente aprende hoje que não basta a gente não ser racista. A gente tem que lutar contra o racismo. A gente tem que denunciar todas as práticas de racismo. Principalmente aquelas práticas que estão na estrutura da sociedade e do Estado como um todo. Como, por exemplo, a ação dos agentes de segurança que agem de forma racista nas nossas periferias. A Passeata foi uma iniciativa da ação Diaconal Ecumênica, organização que reúne igrejas cristãs no Estado. Segurando bandeiras brancas, os participantes falaram da importância de estarem presentes. É importante ensinar desde pequenininho a não ter preconceito por religião, cor, escolha de sexualidade, nada. E é isso, ensinar desde pequenininho, que é aqui que vai aprendendo. A minha luta é para que a sociedade brasileira respeite o povo negro, povo de luta, povo de trabalho e que quer respeito. A principal bandeira levantada nessa caminhada, a relação direta entre o racismo e a violência, encontra base em dados. De acordo com o último Atlas da Violência de 2021, os negros são a maior população carcerária no país. Ainda de acordo com o estudo, quase 80% das pessoas que morrem em confrontos com a polícia também são negras. O racismo está atrelado à violência e ele é uma prática recorrente em nossa sociedade, inclusive praticado pelo próprio Estado. Ela ultrapassa a questão religiosa. É um compromisso que nós temos de lutar para que todos sejam iguais e aí o racismo é uma das grandes barreiras que nos impedem dessa unidade. Muitas vezes também a nossa educação nos compromete, porque nós vivemos num país imperialista, então acabamos tendo uma educação que seja também racista. A guarda municipal acompanhou a caminhada que durou cerca de meia hora. O trânsito não foi afetado. O encerramento aconteceu em frente à Igreja Presbiteriana Unida do Brasil de Maruípe com uma celebração.